Música O bloco Notícias Profetica de hoje nós trazemos duas notícias na área de tecnologia. Este mês de maio muita coisa está acontecendo em todos os setores. Fique de olho agora dia 26, segunda-feira, 26 de maio, a visita do Papa a Israel. Já está havendo um reboliço grande por lá, porque os judeus não estão querendo. O Papa vai primeiramente na região da Palestina. Fique ligado, porque muita coisa já está acontecendo e vai acontecer. Mas as duas notícias nós temos aqui novamente na área de tecnologia. Essa aqui é mais impressionante ainda. Saiu no dia 15 de maio e foi noticiado primeiramente no Telegraph Report, um jornal da Inglaterra. Novas máquinas de caixa. Retirar o dinheiro agora, você pode fazer isso, vamos ver aqui a matéria, pelas veias do dedo. Então, nessas caixas, nesses caixas eletrônicos, a pessoa vai tirar o dinheiro apenas colocando o dedo e ele vai fazer a leitura pelas veias. Escute isso aqui. Tecnologia da máquina de caixa que lê o padrão das veias do dedo já está disponível no Japão e na Polônia. Essas máquinas de dinheiro em breve poderão ser instaladas com dispositivos que identificam os clientes através da leitura das veias em seus dedos. A tecnologia já está sendo lançada na Polônia, onde 1.730 caixas eletrônicos, este ano, 2014, serão instaladas com os leitores, negando a necessidade de um cartão de débito e PIN. Desenvolvido pela Haitachi, a empresa japonesa de eletrônicos, as máquinas leem os padrões das veias dos dedos, as quais ficam logo abaixo da superfície da pele, através de sensores infravermelhos. A luz é parcialmente absorvida pela hemoglobina nas veias para capturar um perfil padrão de veia, dado do dedo que é única, o qual é comparado com o perfil. A tecnologia é usada por bancos japoneses e também na Turquia, oferecendo níveis incríveis de precisão e velocidade de autenticação. A Haitachi disse que o que em teoria reforça a segurança. Então veja que está evoluindo agora mais um dispositivo de segurança, que são a leitura das veias dos dedos. Tem a palma da mão, da íris, da voz e agora das veias dos dedos. A outra matéria de tecnologia é que a Rússia desenvolveu um robô Android capaz de operar em instalações nucleares. A empresa tecnológica Android está desenvolvendo, sob a liderança da Fundação de Estudos Avançados e Instituto de Defesa Civil da Rússia, um protótipo de robô Android capaz de trabalhar em um ambiente perigoso, incluindo instalações nucleares. O robô pode operar a uma distância de até 5 quilômetros. Escute isso aqui. Recolher amostras de contaminação do solo e do ar, analisá-las e transmitir os dados para o operador do sistema. O controle do robô será realizado através da internet. O robô pode efetuar de forma independente a análise rápida da amostra de substâncias tóxicas ou de solo contaminado e enviar dados para o computador principal do sistema, o que é muito importante em situações de emergência de larga escala. O operador tem um capacete de realidade virtual, que fornece visão ao operador do robô, que fornece visão estéreo e os dados sobre o estado atual do robô ou do meio ambiente, declarou o diretor executivo da empresa de tecnologia Android, Vladislav Sitikov. Acrescentando que o robô também pode trabalhar com qualquer ferramenta do Ministério das Situações de Emergência, incluindo tesouras hidráulicas e até machados. Os primeiros testes deste robô humanoide estão marcados para o próximo ano, 2015. Essa profecia está onde? O que isso tem a ver com Bíblia? Está lá em Daniel, capítulo 12, versículo 4, quando ele diz que a ciência, o conhecimento se multiplicaria. O que nós estamos vendo hoje? A tecnologia dando passos largos. E toda essa tecnologia vai ser usada pelo Lílian Mundial, que é o anticristo. Ele vai querer estar em todo o planeta por meio da tecnologia. Os tempos estão avançando, os tempos estão correndo e você não pode ficar para trás. Não pode ser deixado para trás. Porque Jesus derramou o seu sangue por todos nós. O meu passaporte, o seu passaporte, já está carimbado, selado e assinado pelo sangue de Jesus. Por isso, creia nesse Jesus Cristo de Nazaré, que deu a sua vida pelos nossos pecados. Nós não temos que fazer mais nada, somente ser fiéis ao Senhor, seguir o seu caminho, o caminho do Mestre. Por isso, fique ligado no programa Jesus está voltando, com mais esta notícia na área tecnológica. Fique ligado, porque Jesus está voltando.